O adolescente, esse é sempre o grande problema para a segurança pública. Nesse caso que a gente vai mostrar agora, o garoto tentou convencer a polícia de que não era traficante, só que não funcionou. Vamos ver. A maconha era vendida por um adolescente de 14 anos a um maior de idade. Apesar disso, o menino sustentava que era apenas usuário de maconha. Ao conversar com o comprador, o rapaz confirmou que era cliente do garoto e que comprava a droga dele com frequência. Os policiais então decidiram procurar no terreno perto do local, onde os dois estavam, e encontraram cerca de um quilo da mesma droga. Foi ali passado pela Avenida Vieira, na rua, foi avistado dois aparentemente em menor situação suspeita. A equipe decidiu por abordar, foi encontrada com menor de idade duas porções de maconha no seu bolso, e com maior de idade foi encontrada uma quantia de R$ 5. O indagado é o menor, mesmo falou que aquela quantia era para consumo pessoal, que não traficava no local. Posteriormente o indagado maior, o mesmo confessou que foi até aquele local comprar maconha daquele menor de idade, que ele já é um usuário há bastante tempo e frequentemente compra maconha com aquele menor naquela região. Foi conversado com o mesmo, o mesmo falou que era para consumo pessoal, não quis, ele falou que não tinha mais nada. A equipe aí persistiu na conversa, também persistiu aí e começou a busca naquele local. Começou a verificar no local onde ele estava lá, e ele alegando que não tinha mais, só era aquilo. A equipe aí então, soldado Marcilva, soldado Nunes, soldado Arruda e eu, começamos aí a procura no local, e foi encontrada ali no pé de um barranco, onde o mesmo estava ali meio que enterrado. Uma grande quantidade aí de porções já pronta para consumo, cerca de 98, foi contado ali, fora dois pedaços aí maiores para ser cortado posteriormente aí para consumo. Aí, diante dos fatos aí, a equipe mostrou para ele o que foi encontrado, e aí ele confessou aí que vende naquele local ali há um certo período de tempo mesmo, e que daí não tinha como ele fugir do fragrante. Esse mesmo garoto foi apreendido há cerca de 15 dias pelo mesmo ato infracional, ou seja, tráfico de drogas. É, ele usa aí a pouca idade, né, para cometer esse tipo de lícito ali naquela região, mas agora aí por essa grande quantidade, aproximadamente aí, vão ser pesadas aí, mas crê que ele vai dar mais ou menos quase um quilo de maconha, porque foi 98 buchos fora dois pedaços maiores ali grandes, que ia ser consumidos depois, cortados e vendidos depois. Agora aí eu acredito que com essa grande quantidade, o mesmo vai ficar guardado por um certo período de tempo. Tomara que fique, né, tomara que fique, é o mínimo que a gente espera, é o mínimo que a sociedade merece. E eu quero fazer aqui, né, pedir desculpas para você, porque eu falei ali, naquilo que a gente chama de off, né, aquela gravação com a minha voz, que eu falei 15 dias. É lógico que eu errei e a gente erra porque não percebe. Se perceber, a gente conserta na hora, me desculpe. Agora, em relação aos adolescentes e num momento como esse que nós estamos vivendo, logo, logo a eleição por aí, os destinos do país serão traçados a partir da sua opinião, a partir do seu voto, é importante que todos nós prestemos atenção nas duas propostas. E eu não quero aqui, de forma nenhuma, dizer para você, vote no 13, eu voto no 45, voto no 45, voto no 13. Eu até parto do princípio que nessa eleição não tem o melhor, tem o menos ruim. Quem sabe? De um lado, nós temos uma proposta, que é a que está aí, de não criminalizar o menor de 18 anos. De outro lado, nós temos a proposta de que os adolescentes que cometerem crimes graves, esses crimes comparados a hediondos, serão penalizados como se fossem adultos. Ou seja, ficarão presos. Tomara, né, que a gente ache um norte para acabar com essa impunidade dos adolescentes. E eu confesso para você, acho que o homem que é coerente com aquilo que pensa, tem o direito de mudar de ideia. Teve um momento, quando a coisa era menos grave do que é hoje, que eu fui contra baixar a maioridade penal. Sabe? Por quê? Porque o bandido, o crime organizado, recruta o garoto de 17 anos. Se você baixa simplesmente a maioridade penal para 16, ele vai recrutar o de 15. Fui contra. Achava que não, que não era a solução por causa disso. Hoje, falando a grosso modo, na minha opinião, considerando-se tudo isso que nós temos aí, que essa garotada está aprontando, você tem que baixar assim, e eu baixaria até para 15. Só que tem o seguinte, essa medida, ela não tem que vir sozinha. Ela tem que vir com outras medidas que possam fazer com que esses garotos tenham também oportunidades. Porque o que acontece hoje, e às vezes eu sou taxado daquela pessoa que protege vagabundo. Só que a gente não pode analisar as coisas de maneira simplista. O que acontece hoje? Mãe abandona o moleque na rua, enquanto fica lá no zap zap, fica no facebook, fica fazendo sei lá o quê. Porque tem algumas que deixam os filhos na rua para trabalhar. Mas tem muitos, e é aí que a maionese desanda, que fica com o tempo todo ocioso e para não se ocupar com o filho, deixa para a rua educar. Porque tem mãe que eu vou falar um negócio para você, é pior do que cadela. Tem pai que é pior do que cachorro. É a verdade. A família tem que assumir a responsabilidade dela. Então eu acho que tem que baixar a maioridade penal, para 16, 15 anos, quem sabe. Mas tem que trazer junto a punição para o pai que abandona o filho também. Que abandona o filho na rua. Você tem que trazer uma condição de um salário decente para os pais, para o cara não precisar ficar o dia inteiro trabalhando sem ninguém para conversar com o filho, para formar a personalidade da criança. Porque para aquela criança que cresce lá do lado da boca de fumo, meu amigo, tudo é muito normal para ele. Algumas ações tem que vir de governo e outras ações, e eu diria até a maioria delas, tem que vir da família. Enquanto a família não assumir a responsabilidade dela, não tem governo que dê jeito. Você sabe por quê? Porque a hora que é para virar o zoinho, né? Você já virou o zoinho, paraíba? Ô, paraíba! Ô, paraíba! Você já virou o zoinho, meu filho? É bom, né? Você não é pai ainda, né? Não, senhor. Temos que aprimorar essa virada de zoinho, então, paraíba. É. Virar o zoinho, Gisele? Você nunca virou o zoinho, Gisele? Ah, meu... Não, porque na hora de virar o zoinho, sabe como é que é? Os dedão fica... Mostra aqui para mim, Julinho. Mostra. Os dedão fica tudo assim, ó. O zóio, nossa! Aquela jabuticaba do zóio quase pula para fora. Ah! 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 Na hora que vai criar, tem que chamar o promotor, tem que chamar a polícia, tem que chamar o conselho tutelar e depois tem umas vacas de umas mães que vem e fala para a gente assim. Você já virou o zóio já, dona Luliver? Hã? Ah! Você vira o zóio na culinária? É! Na quartária não vira o zóio? Não? É a dona Lulivera que está aqui dando parpite. Mas como eu ia dizendo, porque é uma delícia, sabe? Mas por que na hora de virar o zóio não chama o promotor, não chama o conselho tutelar? Tem umas vacas de umas mães que mandam mensagem para a gente e falam assim. Ai, Léo José, meu guri, não tem que ter jeito. O conselho tutelar não faz nada. Na hora de virar o zóio não foi o presidente do conselho tutelar que foi lá. É para acabar, né, rapaz? Sabe, tem hora que a gente... Mas tem que falar. Tem coisa que tem que falar. Está na hora de as famílias assumirem também a responsabilidade que tem ou deveriam ter para com os filhos.